Eu me lembro em um minuto total, nenhuma opção Escutava a gritaria, só me colocaram em chá A vaga, tudo não tem gaga nesse medo que Deus vai Eu vou já ver como é a coisa, ninguém tinha coração Só eu e Deus sabia, na minha situação Eu vou ver minha padrada, a guerra do sistema só que pá Consegui-se, só que existe um dilema A vida da soeira me pregou uma lição Eu só tinha dois minutos, a vida fez opção Se eu sair, se pôr no fundo, se não me assassinar Se eu vazasse pela fonte, eu mesmo que era enxado E a terceira opção, era eu engatilhar A quadrada na cabeça, e eu mesmo me matar Só quem gostava presente, a condição não me engana Eu gostei de perseguir o meu amor Ei, entendeu? Ae, xará, são vocês E eu vou me lembrar, foi naquele tempo tudo Nunca terá me filmar, foi ligado e me busquei Se eu não falo, eu sou real, só que tudo ele vai O que custa a vontade que eu retiro, hein? Esse amor, esse amor Dá por medo De repente, oh, oh Parar, que te notei Fiquei com a cabeça ali, me bateu o desespero Mas eu saio daqui Parece que é hoje, poder da cena, lembro Na roupa cheia de sangue, hoje, amado no vermelho Lichado pelos ricos, com a ajuda dos vandais Desacentou no crime, eu tô ligado, qual que é? Um dia é da caça com o outro, do caçador O ditado do seu pai, já é cara do seu vô Quando eu era pivete, me lembrei de ziná Que mal deixou moral, só que entra no papilha Mas só que eu penso, que só que eu virei ladrão E o meu achota branco, me levou, faz atenção Aí chota, a roupa daquele show, dó Uma parte de nevo armado, no cego, palma, fecho e no nariz Essa é super ladrão, super herói Só que aí, rapaziada Roubar a celular do centro no ponto de ônibus Ficar no palo do PCC, não é boi A vida é ser consciente Deixar o trabalhador, sem dar de cação Não, que isso é hipopi Me botou pra ganhar Eu e quem não era, porque Os manos da verdadeira gritavam A nobre, criasse na cabeça, se não tiver que os peguei Foi a que eu conheci, a tal da rua 10 Também foi a que eu li, a história de meus reis Eu perco o seu parceiro, eu fui me adaptando E quando eu fui no hogar, já passaram 13 anos Em que o senhor foi desviar O senhor, o tempo é novo, o tempo é novo, o tempo é novo O senhor, o tempo é novo, o tempo é novo, o tempo é novo Desculpe-se, eu falhei Mas aquilo na minha mente, batia tipo o caço Viveu na defesa, o tempo é o rei de laço O homem só é grande, põe ele se ajoelha Diante do senhor, pra tomar puxão de orelha Naquela madrugada, eu não percebi dormir Fazendo muitas calas, liberdade, vão de mim O tempo foi passando, meu corpo foi passando O dia pra amanhã, na sequência de reliquias Comprei-se